Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Velhas feridas Quando te dispuseres ao diálogo com alguém não lhe remexas em velhas feridas recordando episódios desagradáveis de que ele foi protagonista Evita causar-lhe constrangimentos rememorando acontecimentos infelizes que de maneira direta ou indireta o envolveram A caridade do esquecimento em relação às faltas alheias é virtude em que mais devemos nos empenhar para colocar em prática Se a própria lei divina a fim de que possamos reerguer-nos para a vida nos concede a bênção do ouvido em relação aos erros cometidos no passado por que haveríamos de negar a mesma oportunidade aos nossos irmãos que caíram Em qualquer circunstância nos valermos das mazelas alheias como trunfo ou objeto de chantagem para nos colocarmos em situação de superioridade e privilégio é, por a amostra, uma das piores características de nossa personalidade Texto extraído do livro Pai, perdoa-lhes Autoria de Irmão José pelo médium Carlos Baccelli Paz e bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL